de privatização, eu queria entender um pouco assim, acho que principalmente a gente fala um pouco assim de cabelo branco, de experiência, né? Mas, por exemplo, o que realmente o investidor deve fazer ou achar uma oportunidade ou evitar, enfim, porque essas notícias não é só hoje, por exemplo, a renúncia de um presidente do grande banco. A gente já vem, nas últimas quatro, cinco semanas, a gente já vem nos últimos cinco anos de Brasil, enfim, isso se repete, né? Será que realmente o investidor tem que evitar esse tipo de empresa ou, ao contrário, aí que criam-se as grandes oportunidades? Eu vou chutar aqui uma Petrobras a R$4, agora que ela voltou para próximo de R$20, qual que realmente é o grande aprendizado para o investidor quando tem essas oscilações e, de certa forma, é difícil dizer, mas são questões mais subjetivas, né? São questões mais ligadas à governança, enfim. Qual que é o grande recado para o investidor, o aprendizado, né? Quando a gente olha para trás, né? Exato. Eu acho que, é o que eu falo, investir em estatais tem que ter estômago forte, o primeiro ponto é esse. Mas, por outro lado, as estatais sempre trazem boas oportunidades, porque quando tem uma crise, como a gente viu no coronavírus, como a gente viu na greve dos caminhoneiros, como a gente viu... Nas últimas crises que tivemos, né? Os resley-day, as estatais geralmente são as ações que mais se depreciam. E isso gera uma oportunidade porque você consegue comprar essas ações com preço muito barato. Então, da mesma forma que elas têm uma volatilidade e, às vezes, as pessoas entendem essa volatilidade como risco, eu, para mim, sempre falo, volatilidade não é risco, pessoal. Só a volatilidade é oportunidade. Então, assim, se você que está assistindo entender essa volatilidade como oportunidade de comprar uma ação de uma empresa, Banco do Brasil, uma empresa centenária, né? Vai continuar existindo para sempre, nunca vai acabar o Banco do Brasil, a não ser que for privatizado e for desmembrado, não sei. Mas, enquanto for estatal, pensa bem, estatal não quebra. Então, o ponto número um é esse. O ponto número dois, estatal é ineficiente? É, tem as suas ineficiências e você tem um risco positivo dela ser privatizada. Agora, o que eu falo é o seguinte, a pessoa não pode comprar ações do Banco do Brasil ou da Eletrobras ou da Sanepar, que são estatais, apenas pensando na privatização. Não tem sentido isso. Então, é você comprar as ações porque você vê um preço interessante, você tem um dividendo que pode ser pago também, porque interessante, e você vê fundamento naquele negócio. Então, assim, quando você compra uma ação, você compra por fundamentos. Nunca comprar uma ação por evento. O que é evento? Privatização é um evento. As pessoas me perguntam, Vicente, você acha que eu devo comprar Eletrobras porque ela vai ser privatizada? Eu falei, não, não compre por isso. Compre porque você entende que a empresa está barata, está descontada, tem os seus ativos que têm valor e tem o potencial de pagar dividendos. Então, nunca compre por evento, compre por fundamentos. Acho que é essa mentalidade que a gente tem que ter na hora que a gente olha para as estatais e investe em estatais. Obrigado.